Esse governo que decidiu foi prolongar uma lei que já vinha atrás de congelamento dos arrendamentos. Portanto, os arrendamentos não podem subir. O que significa que aqueles que têm as casas arrendadas vão poder continuar com os mesmos arrendamentos. Portanto, de alguma forma, é a manutenção do status quo, a não ser em situações em que se chega a acordo entre proprietário e arrendatário, ou em que o edifício esteja vazio, ou que sejam novos edifícios. Senão, a situação será mantida. Portanto, há aqui uma proteção do mais frágil, que é um pouco essa a orientação da política, penso eu. Esta ação tem também uma dimensão no comércio, que é relativamente aos comércios que são considerados com valor patrimonial. Que é uma ideia muito interessante. Eu já sustento a isto para há uns 10 anos, que é olhar para o comércio não apenas como atividade económica, mas como um elemento simbólico forte nas cidades. É um elemento de identificação das próprias cidades. E eu até diria, mesmo do ponto de vista do marketing territorial, é um ativo para os turistas. Por exemplo, um dos lugares de maior visitação no Porto é uma loja, é uma livraria, livraria Lelo. Fazem filas para ir ver a loja. Portanto, aquilo é normativo. Quer dizer, mudar aquilo e agora ficar a fazer um restaurante de luxo, ou o que seja, perde-se em grande medida o valor. Já para não dizer, estragar completamente a arquitetura interior. Portanto, há aqui uma nova condição de proteção, que é a proteção do que se entende por estabelecimentos comerciais com valor patrimonial. O Mateus punha o problema da velocidade na cidade. Mateus, já tenho lido vários autores a propósito desta questão da circulação e da mobilidade, e confesso que cada vez me encanto mais com o poder da mobilidade e da acessibilidade. Na compreensão da cidade e na transformação da cidade. E aquilo que eu quero dizer é que situações como a que se verificou há 15 dias, um mês, no Porto, são magníficas. Que é a possibilidade de ter um cartão, em que eu, com este cartão, entro no metro, no ónibus, no elétrico, e entro em Gondomar e vou para Matosinhos, para Gaia, para o Porto. Portanto, a grande cidade está ao meu alcance. Portanto, o meu menu não é o menu do automóvel. Porque o menu do automóvel segrega, separa. E o do ónibus não, porque os ricos podem andar de ónibus. E, portanto, esta possibilidade de eu ter a cidade toda ao meu alcance, através de ónibus, é um reforço enorme da cidadania, nesta dimensão social, nesta dimensão de condição de vida. Não é na dimensão formal. Algum destes transportes transforma a cidade em ilhas e não continuidades? Mas como é que é possível eu andar 30 quilómetros a pé? Quer dizer, eu vou ter que, de facto, em alguns territórios andar mais lento e em outros mais rápido. Isso eu não vou defender que voltemos a andar todos de burro ou de cavalo. Portanto, a velocidade é importante na cidade. Agora, é importante em termos de trajetos, mais longos. Em outros trajetos, é bom andar lento. Portanto, um metro andar rápido, o comboio andar rápido, ótimo. Dentro do centro da cidade, depois de chegar ao destino, é bom andar a pé. Há muitos sítios, já deixam de ser proibido de andar de automóvel. Em Oslo, toda a área central da cidade, é proibido de andar de automóvel. Na Inglaterra, tem-se que pagar pela vantagem de andar de automóvel. Isto tem a ver com uma lógica que me parece muito interessante, do ponto de vista da polis, do ponto de vista da política. Que é esta ideia do espaço ser de todos. Ora, se nós no centro, a maior parte do espaço público é alcatrão, é para os automóveis, não é para todos. É só para quem tem automóvel. Não é? Portanto, digamos, a valorização dos espaços da circulação a pé, que todos podem andar a pé, não é? Deve ser privilegiada relativamente ao espaço automóvel. Claro que depois há questões, como, na Europa sobretudo, como as pessoas que estão endividadas, que estão em lugares distantes, que não são servidas por ónibus, que precisam de usar automóvel, e pode haver aqui também discriminações, às vezes um pouco complicadas, relativamente ao automóvel. Portanto, tudo isto tem que ser bem gerido, não é? Mas não deve impedir a velocidade, numa cidade, enfim, de grande dimensão. Vão promover ilhas? Sim, sem dúvida. No caso europeu, aquilo que tem vindo a aumentar cada vez mais, e no Porto, em concreto, é as pessoas andarem a pé e bicicleta. Que é uma coisa, enfim, aparentemente estranha no caso do Porto, porque a topografia não ajuda e a chuva também não, não é? Mas tem aumentado bastante a bicicleta. Carminha, pois essa questão das pessoas preferirem ou terem que ir morar para as cidades, não é? É uma questão importante, sem dúvida. Eu diria que em todos os casos corremos este risco da generalização, não é? Mas, quer dizer, nós olhando para as estatísticas e introduzindo o tempo, neste caso o tempo longo, aquilo que nós verificamos é que em geral no mundo, em condições muito diversas, as pessoas foram para as cidades, as cidades aumentaram. Agora, pode ser em situações forçadas, mas eu acho que são poucas, ou pode ser em situações em que o campo expulsa, não é? Porque eu morrerá fome, não é? Portanto, pode ser em situações em que empurra, ou pode ser, não é? Ou puxa, não é? Ou pode ser em situações em que a cidade atrai. Infelizmente, em muitos casos, é a escolha entre dois males, não é? Quer dizer, estou mal no campo, vou para a cidade, se calhar também vou viver mal, e as tantas vai mesmo. Agora, o que eu aqui sublinho é esta ideia de espaço de esperança. Quer dizer, as pessoas mesmo, algumas, que vão viver mal, vão viver miseravelmente, vão ter vidas dificílimas, quer dizer, eles, alguns deles, enfim, não consigo avaliar isto, não é? Mas alguns deles terão a esperança, pelo menos. Enquanto que no campo é perda de esperança, eu acho, em alguns casos. Enfim, desculpa lá a generalização. Isto, enfim, tem muitos matizes também, não é? Porque até que ponto é que a mudança não é também impulsionada pela política. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí